Bom, para mim é uma grande honra poder apresentar o Sérgio Pena, que é o nosso conferentista agora. Como todos sabem, eu sou fisiologista, mas tenho que reconhecer que nas áreas da biomedicina, a bioquímica sempre teve um ponto de destaque, não só pelo número de pesquisadores, pela qualidade da pesquisa, foi uma das primeiras áreas que se internacionalizou na biomedicina. E depois, com a descoberta do DNA, eles incorporaram toda a biologia molecular e aí realmente deslancharam e realmente ficaram famosos. E eu acho que o Sérgio Pena é um dos pioneiros nessa área de incorporação da biologia molecular na genética e se tornou uma autoridade não só nacional, como internacional nessa área. E as suas pesquisas sobre genética são reconhecidas. Ele hoje vai nos falar sobre a origem genética do povo brasileiro, que é um dos campos que ele vem trabalhando. O Sérgio é formado em medicina em Minas Gerais, na Universidade Federal de Minas Gerais. Fez o pós-doc no Canadá, na Universidade de Manitoba e é um pesquisador que tem um número de trabalhos enorme, quase 300 trabalhos indexados. E não só o número de trabalhos é grande, como também o impacto desses trabalhos. Quer dizer, uma das coisas que na nossa área se dá muito valor é o índice H, quer dizer, quantos trabalhos são citados e o número de citações por trabalho. E o índice dele é muito alto, é 48, de maneira que é um dos nossos pesquisadores com o índice H, o fator H mais elevado. Evidentemente que ele também tem sido agraciado com prêmios e honras. Ele é um dos pesquisadores brasileiros que faz parte do mérito científico criado pelo Ministério da Ciência e Tecnologia. E ele está no grau de Grã-Cruz, de maneira que é um homem reconhecido como Grã-Cruz no mérito científico brasileiro. Ele é membro da academia, evidentemente, não só da nossa, como do Terceiro Mundo. Está certo? Ele é fellow do Royal College of Physicians do Canadá. De maneira que é um homem que tem sido sua obra reconhecida. e uma coisa que deve ser destacado é que ele é um grande formador de novos pesquisadores. Ele tem quase 39 doutores já formados por ele, etc., de maneira que é uma grande honra para nós poder apresentá-lo e um grande prazer para nós de ouvi-lo, de maneira que Sérgio, por favor, assuma o pódio. Bom dia. Queria agradecer a presença de vocês. Queria agradecer à academia pelo convite. Muito honroso para vir falar nesse evento. Queria agradecer ao Krieger pela introdução tão generosa, pelas palavras. E eu vou falar hoje aqui sobre a origem genética do povo brasileiro. Eu vou ter de andar rápido, então nós vamos ter de esquiar um pouco nessa. Começando no século XIX, com esse quadro do Paul Gauguin, que é um quadro famoso, e aonde está escrito, de onde viemos, quem somos nós, para onde vamos. E eu fiquei muito satisfeito de saber que o Museu do Amanhã usa de onde viemos, quem somos e para onde vamos como o lema desse museu que nós estamos aqui hoje. Então eu acho que é muito apropriado essa palestra, e eu pus esse slide sem saber que esse era o lema do Museu do Amanhã. E é um prazer estar aqui no Rio, no Museu do Amanhã, tentando falar sobre o futuro. Mas para tentar falar sobre o futuro, nós temos de ver o passado. Então o futuro se é baseado no passado, e nós vamos falar especialmente sobre o passado, de como que é que o povo brasileiro, esse povo que nós fazemos parte, boa parte de nós, apareceu. E o interessante que é a criação do povo brasileiro, para entender a criação do povo brasileiro, nós temos de entender a história da humanidade. Porque, na verdade, nós temos no Brasil representantes de todos os continentes, os paleocontinentes. E, então, a única maneira possível de a gente falar sobre a origem do povo brasileiro é começar a falar sobre a origem da humanidade moderna. A humanidade moderna teve uma origem única na África há menos de 300 mil anos atrás. Eu tinha esse slide há seis meses atrás, eu tive de mudar de 200 mil para 300 mil pelas descobertas. E o que está acontecendo com a paleologia e a história da humanidade é de que, principalmente devido aos avanços na área de arqueologia e de escavações, e também da arqueologia genética, que é feita pelo DNA, as datas estão rapidamente mudando. E os conceitos têm mudado bastante também. E, embora, tendo uma origem única na África há menos de 300 mil anos, a humanidade moderna só saiu da África muito recentemente, 70 mil anos atrás. Isso quer dizer que, da história da humanidade, praticamente dois terços foram passados na própria África. E a saída da África foi a primeira diáspora africana. E, a partir da saída da África, então, a humanidade veio ocupar todos os outros continentes. Mas não todo mundo que estava na África saiu. Apenas um grupo pequeno. É possível que apenas cerca de duas a três mil pessoas tenham saído da África para povoar todos os outros continentes. E, em todas as migrações humanas, tem acontecido isso que é chamado o efeito fundador. De que você tem uma população original com grande diversidade e apenas uma subpopulação migra. E, então, em cada migração que você tem, você tem um efeito fundador e uma redução de variabilidade. Mas, aí, aquela população que migrou vai repor essa variabilidade através de reprodução e através de novas mutações. Só para vocês terem uma ideia, esse é um dos gráficos mais impressionantes que eu conheço. Isso aqui é a diversidade de linhagens de DNA mitocondrial que nós conhecemos. Então, em roxo, esse gráfico são as linhagens da África. E, se você olhar aqui em Bonina, é o resto do mundo fora da África. Então, você vê a diversidade na África e a diversidade do mundo fora da África é um subcapítulo da diversidade africana. Então, a maior parte da diversidade humana está na própria África. E esse efeito fundador, então, ele é replicado várias vezes. Teve uma saída da África, teve uma saída da África para a Ásia, uma saída da Ásia para a Europa e uma saída da Ásia para as Américas. E cada um desses é um efeito fundador com redução maior da variabilidade. E, ao longo desse trajeto, quando eu era pequeno, havia essas... não sei quem lembra disso, mas havia essas malas que, quando você ia em um hotel, o hotel colava. Era uma maneira dos hotéis fazerem propaganda. Mas, pegando a mala de um viajante, através dos stickers na mala, você podia dizer qual foi o caminho que ele fez. E a reposição da diversidade faz com que isso aconteça no nosso genoma. E nós temos, então, no nosso genoma, marcadores de onde é que nós viemos. Então, das linhagens filogenéticas que foram seguidas. E, então, aproximadamente 20 mil anos atrás, houve a última migração da humanidade, que foi sair da África e vir para as Américas. Eles, naquela época, a beríngia, que une a Rússia ao Alasca, era uma... estava sólida, permitindo a passagem. Então, há mais ou menos 20 mil anos atrás, vieram alguns asiáticos, passaram para as Américas e, aqui, um grupo pequeno, talvez, mil a duas mil pessoas. E, aqui, eles começaram um processo de reprodução desenfreada e descobriram novos ecossistemas, uma fauna maravilhosa, que eles começaram a dizimar imediatamente, que é um traço humano muito comum. E, de tal maneira, que, quando Cristóvão Colombo chegou às Américas em 1492, ele encontrou cerca de 50 milhões de ameríndios com uma diversidade cultural imensa, desde os aztecas, maias, incas, com civilizações avançadas, até os fueguinos, que viviam praticamente em cavernas. Então, um grau tremendo de diversidade cultural e, em apenas 20 mil anos, essa diversificação ocorreu. No Brasil, os europeus vieram um pouquinho mais tarde, em 1500, com os portugueses. Nós sabemos que eles chegaram aqui no domingo da Páscoa e descobriram o paraíso. E, nesse paraíso, havia outros paraísos. De tal maneira que, quando Pero Vaz e Caminha manda a carta ao rei de Portugal sobre a descoberta do Brasil, ele fala na carta, e uma daquelas garotas estava pintada do topo até o fundo com um pigmento e ela era tão... Eu puse isso em inglês, mas as partes privadas eram tão graciosas que dariam vergonha a qualquer mulher portuguesa. Então, provavelmente, o primeiro brasileiro nasceu nove meses após a Páscoa. Não demorou muito a saber. E eles, como dizia Gilberto Freire, os portugueses estavam intoxicados com as Índias. E aquilo foi recebido em Portugal com grande júbilo. Isso aqui é um quadro que está em Viseu, do Grão Vaz, com um pintor renascentista português. E você vê que esse quadro foi pintado poucos anos após a descoberta do Brasil, ou o achamento do Brasil. E aqui nesse quadro ele tem um índio tupinambá como sendo um dos três reis magos na natividade de Jesus Cristo. E a gente pode pensar o que é esse bebê que está nascendo aqui com uma moeda na mão dando a esse homem que pode ser o Pedro Alves Cabral. Esse bebê que estava nascendo era o Brasil. E, em 1550 aproximadamente, o terceiro componente do povo brasileiro começou a chegar às Américas, não chegou de vontade própria, mas foram trazidos, e foram os escravos africanos, que também vieram de partes diferentes da África, principalmente do grupo da África Central e da contracosta, ou seja, de Moçambique, mas também da África Ocidental. Então, vieram vários grupos africanos para o Brasil. Então, os ameríndios que estavam aqui, que eram os donos da terra, os europeus que chegaram em 1500, e os africanos que começaram a chegar em 1550, formaram o povo brasileiro. E o nosso trabalho, nós temos 30 anos tentando reconstituir, usando ferramentas genéticas, esse processo, usou uma estratégia muito simples. O que a gente fez foi usar a variabilidade presente nos grupos brasileiros para, então, tentar estabelecer como que foi feita a formação e como que é a estrutura do povo. De uma certa maneira, nós estamos fazendo uma viagem ao passado usando o DNA como a máquina do tempo. Então, o nosso trabalho começou na década de 90, quer dizer, em 1990, por aí, em 91, trabalhando com os ameríndios, e nós fomos um dos primeiros grupos no mundo a ter marcadores de PCR, de variabilidade do cromossomo Y. Então, isso aqui é uma representação do genoma humano, é um cariótipo, na verdade, são dois genomas aqui, tem um genoma paterno e um genoma materno, mas nós trabalhamos com o cromossomo mais vagabundo do genoma todo, que é o Y, mas que tem uma característica interessante, que ele é passado de pai para filho sem recombinação, então ele é intacto. criando o que a gente chama de patrilinhagens. E quando nós estudamos as patrilinhagens dos ameríndios, nós descobrimos com surpresa que havia um cromossomo Y especial, um haplotipo de cromossomo Y, que era comum em todas as áreas das Américas, e então é o haplotipo que marcava o fundador dos ameríndios. E nós publicamos isso, você vê que em 1995, quer dizer, bastante tempo atrás, e quando nós, então, estudamos todos esses índios, desde os esquimós até os fueguinos, todos eles tinham esse haplogrupo do Y predominante, e mais tarde, nós, então, um dos meus alunos de doutorado, então, pôde usar esse haplotipo do cromossomo Y para tentar responder a pergunta, qual a origem geográfica dos ameríndios, de onde que eles vieram exatamente. E o que ele fez foi que ele estudou populações do mundo inteiro, tentando achar quais eram as populações que tinham haplogrups mais próximos àqueles que eram os marcadores dos ameríndios, e descobriu que os Evenques, desculpa, os Altais e Quétias, que são, aqui estão os ameríndios, aqui estão os Quétias, os Altais, que são da Sibéria Central, eram os mais próximos, então, a gente pode, por origem geográfica dos ameríndios, aqui no Vale do Yangtzei, e nas montanhas Altai, na Sibéria Central, como sendo a origem geográfica, pelo menos, dos homens ameríndios, a gente imagina que as mulheres vieram no mesmo lugar. E, no ano 2000, então, nós estávamos marcando a chegada dos europeus ao Brasil, alguns comemorando, mas eu não vou falar em comemoração, mas era a marca de 500 anos da chegada, então, nós resolvemos fazer um estudo de, nós já tínhamos novas ferramentas interessantes que nos permitiam estudar a composição do povo brasileiro naquela época. Agora, trabalhar com o Brasil em termos genéticos é complexo. Em primeiro lugar, que ele é um país de dimensões continentais. Em segundo lugar, que ele é um país com uma diversificação regional muito grande. em toda a nossa pesquisa, aliás, eu já vou deixar isso bem claro, nós usamos a terminologia e a classificação do IBGE. O IBGE, no senso, ele não computa ancestralidade, nem origem, ele usa a autodeclaração em grupos de, o que eles chamam coro-raça, mas que, basicamente, as pessoas podem se classificar como brancos, como pardos, como pretos, e essas três categorias, talvez por mais de 99% da nossa população, eles podem também se classificar como amarelos, como índios, etc. E, se a gente pegar, então, brancos, pretos e pardos, a gente vai ver que, em regiões variadas do Brasil, as proporções de brancos, pretos e pardos vão mudando bastante. Então, é muito difícil você fazer uma pesquisa em um país tão heterogêneo. E o que nós resolvemos fazer na nossa pesquisa inicial naquela época foi trabalhar apenas com indivíduos brancos autodeclarados, que era o maior grupo naquela época, tem havido movimentos demográficos no Brasil e os números têm mudado, e nós usamos naquela pesquisa inicial região norte, Amazonas, Pará, Rondônia, região nordeste, Pernambuco, Minas Gerais como o sudeste e Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul como o sul. E, então, nós fizemos um trabalho com brasileiros autodeclarados como brancos. E nós usamos, então, dois marcadores, porque agora nós já tínhamos o segundo marcador, nós tínhamos a promoção Y, que era o marcador das linhagens paternas, e o DNA mitocondrial, que é o equivalente feminino, que é o marcador das linhagens maternas. E, então, o cromossomo Y está no DNA nuclear e o DNA mitocondrial está no citoplasma. E, então, se você olhar o cromossomo Y, nessa época já eram conhecidos aplogrupos das várias regiões geográficas do mundo, dos africanos, os chineses, os europeus, etc., o que nos permitia, usando a tipagem do Y, determinar a origem biogeográfica daqueles cromossomos Y. E, da mesma maneira, nós poderíamos olhar a origem biogeográfica dos DNA mitocondriais, que eram as matrilinhagens. Então, nós éramos capazes de determinar as linhagens patrilíneas e as linhagens matrilíneas dos brasileiros autodeclarados brancos. E, quando nós fomos olhar a linhagem patrilínea, nós descobrimos uma coisa muito, de uma certa maneira, surpreendente, de que a patrilinhagem dos brasileiros era parecidíssima com a patrilinhagem dos portugueses, que nós estudamos também português juntos. Em outras palavras, do ponto de vista masculino de Y, o brasileiro era o europeu. Funcionava como o europeu. E, quando você olha, então, aqui, os apogrupos específicos de africanos, como é a 3A, você vê que números baixíssimos em homens autodeclarados brancos, e o Q3, que é o apogrupo ameríndio, praticamente ausente. do ponto de vista masculino, o Brasil é uma pequena Europa, como diria o Chico Buarque de Holanda. Quando a gente foi para o DNA mitocondrial, como sempre, com mulheres a coisa fica muito mais interessante. E o que nós descobrimos, então, é que, quando a gente pega as linhagens de DNA mitocondrial, que são, a gente descobre que no Brasil como um todo, mais ou menos, um terço eram europeias, um terço ameríndias e um terço africanas. Em outras palavras, dois terços das linhagens de brasileiros autodeclarados brancos das linhagens femininas eram ou ameríndias ou africanas. e, se a gente olhar as regiões, a gente observa que realmente os dados fazem sentido. Esse negócio aqui demora realmente a... Então, na região norte, a gente esperaria um predomínio de linhagens ameríndias, você vê que 54% das linhagens femininas são ameríndias, no nordeste, principalmente as africanas. Deve ter acabado a pilha. E... Ah, aqui apareceu alguma coisa. Então, aqui, no nordeste, africanas e, no sul, você vê o predomínio das linhagens europeias, como você esperava, por causa da imigração grande da Europa para o sul. E, no nordeste, e do sudeste, que era Minas Gerais, você observa exatamente 33, 34 e 31, que prova que nós, mineiros, somos geneticamente em cima do muro. olhando essas regiões geográficas, nós chegamos à conclusão de que... E é interessantíssimo como que isso funciona, porque você vê aqui, no sul do Brasil, como eu falei, 66% das linhagens maternas eram europeias. Em Minas Gerais, 33%. E, se você for de Minas Gerais para o sul do Brasil, você vai passar por onde? Por São Paulo. E, se a gente olhar São Paulo, deveria estar entre 33 e 66, está exatamente 54. Você pode, praticamente, caminhar no mapa brasileiro, olhando essas percentagens de linhagem. Então, dois terços do brasileiro branco autodeclarados têm DNA mitocondrial ameríndio ou africano. E é interessante porque, agora nós temos de lembrar o grande Gilberto Freire e esse livro do Gilberto Freire, que é Casa Grande Senzala, foi publicado em 1933, foi considerado o livro brasileiro mais importante do século XX. E o Gilberto Freire falava, todo brasileiro mesmo o alvo de cabelo louro traz na alma quando não na alma e no corpo a sombra ou pelo menos a pinta do indígena ou do negro. Então, você descobre que depois de você passar anos trabalhando na bancada com marcadores, você acabou de descobrir o que o Gilberto Freire já tinha falado em 1933. Então, você vê que o Gilberto Freire estava anos na frente da gente. e não só isso, mas é uma história interessante de que o brasileiro, então, é descendente de europeus, de ameríndios e de africanos, mas de uma maneira sexualmente assimétrica, com a predominância do homem nas linhagens masculinas e a predominância das mulheres nas linhagens, das mulheres africanas e das mulheres ameríndias, das linhagens femininas. Não deixa de ser uma história feia, porque é uma história de opressão sexual, basicamente, se a gente pensar nesse aspecto. E, na época, nós publicamos isso, esse trabalho, e fizemos questão de publicar no Brasil o primeiro artigo, e ele foi publicado em abril de 2000, exatamente, e foi uma, isso foi combinado, obviamente, na revista Ciência Hoje, e foi a reportagem de capa da revista Ciência Hoje. Nós estávamos, na época, muito preocupados com que isso ia ser recebido dentro do Brasil. E, na verdade, bem, no final do trabalho, é só lembrar aqui o que a gente falou, que o Brasil certamente não era uma democracia racial, dizem que nem Gilberto Freire nunca falou isso, porque, se fosse, você nem precisaria de uma lei, uma lei que proíbe o racismo, num país que não existe racismo, não seria necessária, mas, no Brasil, ela é necessária. Mas, que nós acreditávamos que, se o brasileiro branco soubesse que dois terços deles têm linhagens femininas, ameríndias ou africanas, que isso poderia levar a um clima de muito mais igualdade racial e que a gente conseguisse sobreviver a isso. Isso, obviamente, vem da inocência de um cientista. De qualquer maneira, para a nossa surpresa, o trabalho foi muito bem recebido no Brasil como um todo. Logo após a publicação, naquele próprio ano, a Veja nos contactou, nós fizemos um trabalho para a revista Veja, na qual nós estudamos vários brasileiros, Paulo Coelho, a Princesa Paola de Orleans e Bragança, Toninho Malvadeza, Antônio Carlos Magalhães, o Sarney, etc., fizemos vários e o povo brasileiro estava muito encantado, então, com essa ideia, de uma certa maneira, essa recapitulação das ideias do... E nós depois, então, resolvemos para ver a contrapartida disso. Se nós tínhamos feito esse trabalho com brasileiros autodeclarados brancos, agora vamos fazer o mesmo trabalho com brasileiros autodeclarados pretos. E... Isso aqui, mais tarde, foi publicado, então, a filogeografia do brasileiro ameríndio e nós usamos o mesmo cromossomo Y, e o DNA mitocondrial. E o que a gente observa agora? Uma coisa completamente o inverso, que, do ponto de vista masculino, que no brasileiro branco era monótono, europeu, agora nós encontramos que existe uma variabilidade no cromossomo Y, aonde vários haplogrupos, na verdade, constituíam a maior parte dos indivíduos pretos e apenas 48% dos haplogrupos eram africanos. E quando a gente olhava o DNA mitocondrial, que no brasileiro branco era tremendamente variável, agora ele é mais monótono, 85% das linhagens de brasileiros pretos, das linhagens femininas eram africanas e 12% ameríndias. E o que a gente estava vendo era simplesmente a mesma coisa, o reverso da medalha. E aqui, só para mostrar, porque o nosso trabalho, uma preocupação muito grande era a gente validar em cada etapa do trabalho, então aqui eu estava apresentando os dados de São Paulo e aqui nós temos os dados coletados pela Maria Cátira Bortolini em Porto Alegre, no Rio de Janeiro e em Porto Alegre você vê que os números são muito similares àqueles que nós obtivemos com os indivíduos pretos de São Paulo. Pequenas variações, mas então o que nós tínhamos observado então era a confirmação dessa origem trihíbrida do brasileiro com a simetria sexual que nós tínhamos observado antes. Muito bem. Esse nosso trabalho data de cerca de 2000 e mais posteriormente observou-se que isso ocorria também os mesmos fenômenos em outros países da América. Na Argentina, no Chile, são países que não são trihíbridos, são bidihíbridos, principalmente ameríndios e europeus, e na Colômbia e Costa Rica, que são trihíbridos, como o Brasil, o mesmo padrão se repetia. Então, você pode dizer que esse padrão de reprodução assimétrica com os homens europeus e as mulheres locais era um padrão de colonização não só do Brasil, mas de toda a América Latina. E mais tarde, se observou que até no, e você vê bastante mais tarde, 2007, os próprios Estados Unidos observaram a mesma coisa. ou seja, uma grande proporção de contribuição africana nos homens e de africana nas mulheres e de europeia nos homens nos Estados Unidos. Bem, eu tinha mostrado aquele quadro do Grão Vasco, agora vou mostrar um outro quadro que está aqui no Museu de Belas Artes no Rio, que é um quadro famoso que o pintor chamava-se Brocos y Gómez, era um pintor espanhol radicado no Brasil, esse quadro foi encomendado por um antropólogo carioca que era do Museu Nacional, que era o Lacerda, e é chamado A Redenção de Kahn. E o que esse quadro mostra é que você tem uma mulher preta agradecendo a Deus que a filha mulata que está aqui no meio, ou seja, a filha que é intermediária, parda, desculpa, tem uma netinha branca. Então, em duas gerações, você foi de preto a branco, e então o que esse quadro mostra? Na verdade, isso é um quadro muito racista, porque ele está mostrando uma criancinha branca nascendo, e se você olhar a estrutura desse quadro, dele também é uma natividade, ele parece um quadro de presépio. E, novamente, quem que é a criancinha branca que está nascendo? É o Brasil branco que está nascendo. Esse é um quadro pintado no final do século XIX, durante o processo de branqueamento do Brasil. Mas o importante de eu chamar atenção para esse quadro aqui, é que essa menina, ela é considerada branca. Por quê? Porque ela tem a pele branca. Mas, geneticamente, a avó dela é africana. Então, ela tem pelo menos 25% do DNA africano. Então, no Brasil, o que interessa é a cor da sua pele, não interessa as proporções de DNA que tem. Que é completamente diferente dos Estados Unidos, isso aqui é um artigo recente do Washington Post, qual fala, essa mulher se considerava branca, mas ela descobriu, fazendo testes a ancestralidade, que ela tinha uma história muito mais complexa. Mas, no Brasil, ela continuaria se considerar como branca. Então, o americano tem essa preocupação com as linhagens, enquanto o brasileiro tem uma classificação fenotípica. E, nesse trabalho, então, agora, nós queremos saber como que nós podemos estudar essa ancestralidade dessa criança, não só usando marcadores unissexuais, paternos ou maternos, mas usando agora marcadores que sejam biparentais de todos os cromossomos. Não vamos só olhar mais o Y e o mitocondrial, mas vamos olhar o resto de todos os cromossomos. E, para fazer esse estudo, nós trabalhamos com uma população de Minas Gerais e que tinha sido num estudo de esquistosomose, tinha sido heteroclassificada em três grupos, preto, pardo e branco. E nós usamos, e foi o primeiro uso, logo depois da descoberta, marcadores que são marcadores biparentais que são chamados informativos de ancestralidade. Então, são coisas autossômicas, genes autossômicos que têm grande diferença ou gradiente de frequência na África e na Europa. E, só para vocês terem uma ideia de como que eles funcionam, nós usamos esses marcadores aqui para comparar a população de São Tomé, que é uma ilha na costa oeste da África, com a população portuguesa. E você vê aqui como que você consegue separar os dois grupos completamente. Na verdade, isso aqui é uma escala logarítmica, existem quase 20 logs entre os dois grupos, ou seja, isso aqui seria comparar uma pulga com uma baleia, essas proporções logarítmicas. E quando nós agora, então, fomos usar a população dessa cidade chamada no Vale de Jequitinhonha, aqui você tem a população de São Tomé, que marca o africano, aqui a população de Portugal, e aqui você tem os pretos de Queixadinha, que é a região, que é a cidade, aqui você tem os pardos de Queixadinha, e aqui você tem os brancos de Queixadinha. E o que você vê é que ao contrário dessa grande dicotomia, agora você tem uma grande confusão. Então, nós publicamos esse trabalho numa revista no PNAS em 2003, se não me engano, e as nossas conclusões, que no Brasil há um nível individual, a cor da pele do indivíduo era um pobre preditor da ancestralidade genônica. E também o trabalho deixava claro que você não pode igualar a palavra cor com raça ou com ancestralidade geográfica, e assim como você não pode misturar branco com caucasiano ou com europeu, são coisas diferentes, você tem de diferenciar tudo isso. e mais tarde nós confirmamos isso usando outros tipos de marcadores, aqui com marcadores forense, três grupos brasileiros brancos, pardos e pretos da cidade de São Paulo, você vê a sobreposição muito grande. Até essa época nós estávamos trabalhando apenas com marcadores informativos de ancestralidade, africanos e europeus, e nós precisávamos de ter um marcador também para os ameríndios, e nós descobrimos isso mais tarde, desenvolvemos um conjunto de marcadores de inserção e deleção espalhados em todo o genoma, isso nós desenhamos com muito cuidado, e esses marcadores então separavam africanos de ameríndios e de europeus com grande eficiência. na verdade a gente podia fazer um gráfico triangular, se a gente pegasse europeus, ameríndios e africanos, nós podíamos então usando coordenadas triangulares separar completamente os três grupos, e os resultados são muito, e agora então a gente pode começar a usar isso aqui como sendo uma base para a gente colocar os brasileiros. E o que a gente observa quando a gente vê os brasileiros? a gente observa que agora nós não estamos apenas nos três polos, agora nós estamos ocupando grande parte da área, mostrando então, aqui você vê São Paulo e Rio de Janeiro são muito similares, sempre, Minas Gerais tem bastante mais variabilidade, mais ancestralidade africana e europeia no brasileiro branco, e aqui você tem o norte, o nordeste e o sul do Brasil, mais similar à Europa. E quando a gente olha indivíduos pretos, é a mesma coisa aqui, São Paulo, você vê, e aqui você vê Rio de Janeiro, muito similar a São Paulo, são ambos no sudeste brasileiro, tem estruturas muito parecidas. e aqui então a gente vê com o Rio de Janeiro os três grupos, indivíduos autodeclarados brancos do Rio de Janeiro, indivíduos autodeclarados pardos do Rio de Janeiro, indivíduos autodeclarados pretos do Rio de Janeiro, e você vê que na verdade, os indivíduos pardos, eles ficam mais ou menos intermediários entre os brancos e os pretos, não há nenhuma evidência que no Rio de Janeiro você possa equalizar pardos e pretos porque eles têm acessibilidades diferentes. E então nós resolvemos fazer agora um último estudo que fosse bastante maior. E fizemos esse estudo de novo do norte, do nordeste, do sudeste e do sul, usando uma população muito grande com 934 brasileiros. esse é um estudo colaborativo com o grupo que estava fazendo a farmacogenética do brasileiro, do Guilherme Soares Curtis, aqui no Rio, e colaboradores de Porto Alegre e etc., do norte. E aqui a gente vê os resultados, eu não vou entrar em detalhes em cada um desses, mas em primeiro lugar, quando a gente olha as várias regiões, você tem uma variabilidade grande, e nós, com esse trabalho, como nós sabíamos a proporção de pessoas brancas, pretas e pardas em cada um desses, e sabíamos a proporção de indivíduos com a ancestralidade europeia, as proporções com a ancestralidade ameríndia, as pessoas africanas, nós pudemos, então, fazer uma coisa que foi a calcular a ancestralidade regional independente de cor. E é aquilo que a gente chama de ancestralidade total regional. E o que a gente observa quando a gente pega as quatro regiões do Brasil, norte, nordeste, sul e sudeste, é que, na verdade, quando a gente põe no gráfico triangular, o que você nota? Que elas são muito próximas uma da outra. Em outras palavras, no Brasil, pode parecer que as regiões são heterogêneas do ponto de vista de cor da pele, mas elas são, do ponto de vista de ancestralidade genômica, muito similares. E a razão principal para isso, existem duas razões. A primeira coisa é o fato de que as regiões norte são muito ensolaradas, perto do Equador. A região sul tem a luz do sol menor. Então, o indivíduo branco, ele vai ser mais pardo no norte, simplesmente porque ele vai ser mais queimado por sol, enquanto no sul você vê o contrário. E no sul, os indivíduos... Então, qual que é a segunda razão disso? A segunda razão é simplesmente aquele fenômeno que eu já me referi anteriormente, que é o chamado fenômeno do branqueamento do Brasil, ou europeização do Brasil. isso aqui é o censo de 1872 do Brasil, foi o primeiro censo brasileiro, e inclusive mostra que grande parte da população brasileira era, para usar a expressão aqui desse gráfico do IBGE, colored, quer dizer, tinha cor, era pardo ou preto, e nessa época visitou o Brasil um indivíduo famoso e infame, que é o Arthur de Gobinot, que era um grande racista, chamado racismo científico do século XIX. E ele foi membro da Missão Cultural Francesa aqui no Rio de Janeiro, e se tornou um grande amigo de Dom Pedro II, que era provavelmente um francofônico também, que falava francês em casa, e sempre queria gente para falar francês com ele. E o Gobinot conseguiu, então, colocar as ideias dele para o Dom Pedro II, que era o seguinte, se você quer que o Brasil vá para frente, você precisa de branquear o Brasil. E a maneira que você vai branquear o Brasil é trazer europeus para o Brasil, e aí o Brasil vai se tornar, e é daí que veio aquele quadro do Lacerda, que você podia fazer o Brasil se tornar um país, eles estavam completamente errados, o Brasil nunca se tornou um país branco, o Brasil continua sendo um país multicolor, ainda bem. Muito bem, então, o que aconteceu? A partir de 1872 começou uma imigração europeia maciça, e entre 1872 e 1975, quer dizer, 100 anos, vieram praticamente 6 milhões de europeus para o Brasil. mas os ameríndios que estavam aqui não veio mais nenhum novo ameríndio e não veio mais nenhum novo africano. E veio, então, uma quantidade muito grande de europeus, o que fez com que todas as regiões brasileiras se tornassem ancestralmente, por ancestralidade, principalmente europeias. Então, nós publicamos, de uma certa maneira, eu tenho feito pesquisas em várias áreas, essa é a área que você nota que as coisas ressoam melhor na população, que existe um interesse que a população brasileira está acompanhando no trabalho. Então, quando nós publicamos esse artigo, foi publicado em 2011, eu tive o prazer de ver, por exemplo, no dia seguinte, no Globo, uma reprodução daquele gráfico triangular que a gente tinha trabalhado, porque, justamente, mostrando que havia um interesse popular para pesquisa científica, que não é uma coisa comum. Então, do ponto de vista da academia, eu acho que isso é uma coisa legal. E, também, a Folha de São Paulo reproduziu os gráficos do nosso trabalho. Então, se a gente agora pegar os 934 brasileiros e puser eles numa ordem, a gente pode colocar numa ordem aleatória de cor, e aqui, verde europeu, preto é africano, preto, a cor preta aqui, e vermelho é ameríndio. ou a gente pode ordenar isso aqui de acordo com o grau de ancestralidade europeia, que seria essa curva aqui. E agora, nós podemos pegar os três grupos de cor, brancos brasileiros, pardos brasileiros e pretos brasileiros e fazer curvas, e vocês vão ver que as curvas são, na verdade, essas curvas de ancestralidade são muito similares. por causa desse fenômeno, dessa vinda de milhões e milhões de europeus que tornaram o Brasil que é essencialmente 70% um país europeu. Então, vamos agora para as nossas conclusões. A primeira conclusão. Independente da cor da pele, a maior parte dos brasileiros tem um grau importante de ancestralidade africana. Eu sei que eu tenho. Provavelmente a maior parte de vocês tem também. Independente da cor da pele, a maior parte dos brasileiros tem um grande grau de ancestralidade europeia. E, independentemente da cor da pele, a maior parte dos brasileiros tem um alto grau de ancestralidade ameríndia. Eu sei que meu DNA mitocondrial é ameríndio. Eu sou o grupo A ameríndio DNA mitocondrial. Então, cada brasileiro tem uma proporção singular de ancestralidade europeia, ameríndia e africana. A correlação entre cor da pele e ancestralidade é pobre no Brasil, a nível individual. Em diferentes regiões do Brasil, as cores da pele têm significado diferente. O pardo no norte tem muito mais ancestralidade europeia do que o pardo do sul, que tem uma ancestralidade maior africana. E a conclusão final, que a única maneira possível da gente lidar com a variabilidade genética do brasileiro é individualmente. É impossível separar grupos. Você tem de lidar com os brasileiros individualmente como seres únicos que têm uma individualidade completa nos genomas e também na história de vida. Muito obrigado. Obrigado. Como esperado, foi a palestra excitante que todos esperavam. Mas ele está aberto agora para perguntas. Alguma pergunta? Pois não. Bom dia. Alexandre Vasconcelos. Minha pergunta é a seguinte. Estou aqui. minha pergunta é a seguinte. O senhor fala da onda migratória descida pelo Estreito de Bering, que está apoiado naquela teoria de Clóvis. Existem outras teorias de múltiplas ondas migratórias. Tem lá o sítio arqueológico do Boqueirão da Pedra Furada, lá na Serra da Capivara, que mostra que possivelmente essa chegada do homem na América do Sul aconteceu antes, pelo menos 40, 50 mil anos. Queria saber o que o senhor acha disso e se existe, se o senhor vislumbra alguma metodologia para tentar testar essa outra hipótese. Eu não sou paleontólogo, eu sou geneticista. As teorias da Nete Guidon, quanto à chegada de uma raiz ameríndia mais antiga, talvez 30 mil anos ou mais, na verdade, ela não tem nenhuma evidência humana, ela tem evidência de alguns animais e eu, de uma certa maneira, eu tenho de seguir o arqueólogo da UFMG, que é o Pruss, ele não endossa os dados da Nete Guidon e nem o paleontólogo que a gente tem trabalhado mais que é o Walter Neves. Então, eu acho que as teorias da Nete são teorias, ainda não existe nenhum dado humano que a gente possa usar para comprovar isso. Também nós não acreditamos em Clóvis, Clóvis é outra história. mas eu me limito a dizer que a entrada dos ameríndios ao Brasil que a gente pode documentar foi nos últimos provavelmente 20 mil anos. A gente não sabe o número de entradas, a gente sabe que houve uma ocupação da beríndia, a gente não sabe como que eles chegaram na América do Sul, eles podem ter vindo por aquele corredor entre geleiras ou eles podem ter vindo pela costa também, existem muitas evidências de que eles podem ter usado embarcações e descido pelo Pacífico. Então, eu acho que infelizmente, é um corolário da segunda lei da termodinâmica que a gente nunca vai conseguir reconstruir o passado, porque existe uma perda entrópica de informação, a informação se perde, a informação é histórica. até que a gente tenha evidências mais concretas de uma ocupação de 30 ou 40 mil anos nas Américas, eu acho que a gente tem uma visão canônica que isso ocorreu provavelmente nos últimos 20 mil anos, mas a gente tem de manter a mente aberta, eu acho que o cientista tem sempre de manter a mente aberta, eu acho que, como dizem, a ciência é o domínio das verdades transitórias, então, a gente tem de estar sempre pronto para mudar a nossa visão do mundo se houverem evidências concretas e não especulações individuais. Anselmo Pontes, aqui, UFRJ. Tudo bom? Parabéns por sua apresentação. Eu fiquei pensando, eu cheguei um pouco na metade da sua apresentação, mas cheguei no momento certo, até porque o meu maior interesse está dentro de uma política pública ligada às cotas, porque o que acontece, quando você pega a questão das cotas, você pega uma série de embasamentos sociais relacionados também com a ancestralidade que se diz do indivíduo no momento atual em que ele se encontra, ou seja, no hoje. Como é que o senhor e o grupo de pesquisadores pensaram em relação a isso, se isso foi pensado em algum momento por vocês, uma vez que o trabalho de vocês também pode causar um impacto diretamente nessas políticas de cotas, uma vez que vocês estão apresentando um resultado na qual mostra que ninguém é branco, ninguém é ameríndio e ninguém é negro, cada um é um pouquinho de cada coisa, por causa da ancestralidade genética. eu acho que quando a gente trata com cor e ancestralidade você tem o domínio da ciência que é o domínio que nós tentamos operar e quando você faz o trabalho com a ciência você trabalha com evidências científicas e você está alheio a implicações políticas daquilo, você está trabalhando com ciência pura. Existe também a área da política que não precisa de ser necessariamente baseada em ciência e nem eu acho que a ciência deve instruir a política. A ciência, o nosso trabalho, ele é informativo, mas ele não é normativo, ele não quer dizer que a sociedade tem que se comportar de uma maneira, o que a gente quer é informar a sociedade, eu pessoalmente tenho uma posição antirracista ferrenha e eu acho que todo o trabalho que tem sido feito, esse que eu mostrei e outras palestras que eu posso dar, de que realmente o fenômeno de raças humanas não existe, que a humanidade não está dividida em grupos que você possa chamar de raças. Agora, quando você entra na questão de legislação, essa palestra que eu dei aqui hoje, eu dei no Supremo parte dela com o ministro Lewandowski, naquela época em que houve uma contestação da política de cotas e a política de cotas foi mantida. Então, a política de cotas é mantida baseada em critérios políticos, em critérios de grupos que querem ter, de uma certa maneira, uma contrapartida à escravidão que houve no passado, a tudo isso. então eu acho que a gente tem de manter as coisas um pouco separadas. Muito perigoso você tentar biologizar a política. Tinha um sujeito que dizia que a política é biologia aplicada. Esse indivíduo chamava-se Adolf Hitler, então é meio perigoso você querer fazer esse tipo de coisa. Muito interessante a palestra, eu aprendi muita coisa, mas tem uma parte que ficou um pouco escura para mim, é a parte do branqueamento do Brasil impulsado pelo francês visitante pelo Dom Pedro. Para mim, o motor dessa invasão europeia que tivemos no fim do século XIX e no século XX seria mais as crises europeias e a necessidade de mão de obra no Brasil pela eliminação dos escravos. Então, até que ponto essa decisão do Pedro de branquear foi importante e até que ponto os outros componentes foram importantes nesse branqueamento? Bem, eu acho que não existe uma única causa nem uma única motivação para, como o senhor falou, existem outros fatores. Existe o fato de que algumas regiões da Europa estavam realmente passando por períodos difíceis no final do século XIX, a região do Porto, no norte de Portugal, com a filoxera, houve edimização, os vinhedos estavam altamente comprometidos, então havia fome no norte de Portugal, assim como em certas regiões da Itália, mas quando o governo brasileiro quis abrir as portas para trazer mão de obra para o Brasil, inclusive para repor aquela mão de obra que tinha sido ex-vacuo da abolição dos escravos, ele não procurou na África, ele não procurou na Ásia, houve um estímulo para a vinda dos europeus, então foi, na verdade, houve uma época em que praticamente seria impossível para um africano vir para o Brasil mais tarde, na época tanto do império quanto da república, então eu acho que existem vários fatores, mas sem dúvida nenhuma o desejo de branqueamento do Brasil foi um dos fatores determinantes disso. O que é curioso nesse assunto é o seguinte, o volume da população envolvida, ela também determina um pouco esse fator da dispersão, por exemplo, você citou que vieram seis milhões de europeus, se calcula que deveria ter uns três milhões de índios aqui e também se calcula que vieram uns três a quatro, eu acho que quatro a cinco milhões de pretos, isso aí, de africanos, isso aí influencia também, quer dizer, o número de, para ver essa... É, porque são vários fatores, em primeiro lugar a gente tem de ver que quando, no início, quando Pedro Álvaro Cabral chegou ao Brasil, deveria haver cerca de três milhões de ameríngues, então era a população do Brasil na época. Houve uma diminuição do número de ameríndios, dividos a, primeiro, fatores como redistribuição na terra, litígio com os portugueses, ou doenças que vieram da Europa, como a varíola e outras doenças que a população ameríndia não estava preparada. e também houve, inclusive já cheguei a escrever sobre isso, em Minas Gerais tinha o grupo dos butucudos, por exemplo, houve uma declaração de guerra da coroa portuguesa aos butucudos, porque os butucudos eram irredutíveis, eles não iam se render, então aquilo ali, a parte norte do estado de Minas Gerais era o velho oeste no Brasil, quer dizer, como a gente vê aqueles filmes com os apachos, aquilo eram os butucudos que invadiam as fazendas e matavam as pessoas, e houve uma guerra santa, guerra santa é aquela que quando você mata um índio você ganha o reino dos céus, então era a visão, e tem a declaração de guerra do Dom Pedro, foi em 1808, foi logo depois da chegada da corte portuguesa que Dom João VI declarou guerra aos butucudos, então houve vários fatores e a partir daquele momento então os ameríndios caíram de número, vieram então muitos escravos, a maior parte dos escravos, quer dizer, eles começaram a vir no século XVI, mas grande parte deles vem na primeira metade do século XIX, entre 1800 e 1850, quando houve, quando a abolição foi em 1880, mas 1878, se não me engano, os números, e a partir desse momento não vieram mais africanos, a partir desse momento só vieram os europeus em grandes números e depois grupos como os japoneses e do Oriente Médio, etc. Mas, então, realmente são muitos fatores que você tem de levar para ver. Agora, no momento atual, talvez olhando o futuro, não tem mais ameríndios vindo, não tem mais africanos vindo e não tem mais europeus vindo. Então, a partir de agora, a população brasileira está, de uma certa maneira, formada. O que nós vamos ter nos próximos anos são rearranjos internos para como vai ser a estrutura. eu não sei o que vai acontecer, porque, mas, basicamente, provavelmente, não vai haver mudanças drásticas no perfil. Muito bem, vamos, então, aplaudir o conferencista. Aplausos. 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 Aplausos.